A receita harmoniosa de hoje é um bolo de milho verde que fica parecendo pamonha. Olha a textura desse bolo, ele fica tão molhadinho. Não leva farinha de trigo e é feito no liquidificador. Vamos começar a fazer o nosso bolo de milho, gente, sem farinha de trigo. No liquidificador nós vamos colocar os três ovos e uma xícara de açúcar. A xícara que eu estou usando é de 250 ml. Nós vamos bater isso aqui no liquidificador até ficar bem homogêneo. Capricha aqui nessa batidinha aqui do açúcar com o ovo. Olha só a textura que fica o ovo batido com açúcar. Fica um creme. Agora nós vamos colocar o leite, 250 ml de leite e uma latinha de milho verde sem o líquido. Quem não tiver a latinha do milho verde e quiser usar o milho verde fresco, olha aqui, é uma xícara, tá? Bem cheia, porque esse copo é de 250 ml. Então coloca o milho aí dentro junto com o leite e os demais ingredientes. Já vamos aproveitar para não esquecer e colocar uma pitadinha de sal. Isso faz toda a diferença. E vamos colocar um terço de xícara de óleo. Para quem quiser como medida são 80 ml de óleo, tá? Vamos pôr tudo aqui e vamos bater caprichado. Os ingredientes já estão bem batidos. Batemos o milho até ele desaparecer junto com os outros ingredientes. Agora nós vamos colocar uma xícara de fubá. Vocês estão percebendo que ela falta aqui, ó, um centímetro para encher? Pois nós vamos encher essa xícara de fubá com amido de milho. Olha, vão dar duas colheres de amido de milho, tá? Com duas colheres de amido de milho, a gente enche a nossa xícara que está com fubá. Lana, eu não tenho amido de milho. Não tem problema. Coloca a xícara do fubá cheinha, tá? Aí não precisa colocar o amido de milho. O amido de milho é só se você quiser colocar. E agora, gente, o último ingrediente, que é uma colher de fermento químico para bolo. Se você quiser colocar erva doce, pode colocar. Mas deixa para colocar erva doce. Depois que terminar de bater tudo aqui, você só mistura. Porque senão vai triturar a erva doce e não vai ficar vendo a sementinha. Ela vai dissolver aí e mistura tudo. Vamos bater isso daqui um pouquinho só para misturar esse fubá, o amido e o fermento. E a gente já leva para a forma. Pronto, gente. Já misturei. É rapidinho assim mesmo. Massa prontinha. Eu tenho aqui uma forma untada com manteiga e fubá. Pode ser com manteiga e amido de milho. Ou quem quiser pode colocar com farinha de trigo mesmo. Se não tiver intolerância ao glúten. A massa fica assim, ralinha mesmo. E agora nós vamos levar para o forno a 180 graus. O meu forno já está quente. Forno a 180 graus. Mais ou menos 45 minutos aqui no meu forno. Pessoal, o nosso bolo de milho ficou pronto, gente. Eu acabei de tirar ele do forno. Agora nós vamos deixar ele esfriar. Quando ele já estiver frio, a gente desenforma. Olha. Olha que bolo mais lindo, gente. Olha a fofura desse bolo. Está muito fofinho. A hora que ele estiver frio, a gente desenforma. Pessoal, vamos desenformar nosso bolo agora. Vamos ver como é que ele ficou. Já soltou. Olha aí a perfeição desse bolo, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. E o tanto que está fofinho. Vocês vão querer ver a gente partido? Vamos ver se eu consigo virar ele aqui sem outro prato. Aqui o nosso bolo, gente. Para vocês verem como ele fica macio. Olha que bolinho mais úmido. Olha. Olha a perfeição. Maravilhoso. Molhadinho. Agora eu vou ficar por aqui com meu bolo de milho verde com um cafezinho fresquinho. E eu me despeço de vocês, agradecendo pela companhia de todos que me assistiram até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo para me ajudar a fortalecer o canal. Compartilhe com seus amigos, com as redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Tchau, pessoal.